A equipe da NBR está em Mariana, em Minas Gerais, para ver de perto as consequências do rompimento de duas barragens de rejeitos de mineração da mineradora Samarco e também para ver como está sendo feito o atendimento às vítimas dessa tragédia. Nós estamos na comunidade de Paracatu de Baixo, que fica na zona rural de Mariana e foi uma das principais atingidas pela onda de lama que vazou das duas barragens. Como a gente pode ver, a destruição é muito grande. A lama chegou quase ao teto das casas. As famílias perderam móveis, objetos de valor sentimental e até alguns animais que não puderam ser retirados a tempo. Como a gente vê, há mesmo muita destruição. Agora que o nível da água baixou e um pouco da lama foi retirada, a gente pode ver que o chão brilha. Isso são restos de minério de ferro que vieram junto com a lama. O governo federal está desenvolvendo ações para auxiliar as famílias vítimas dessa tragédia. O benefício do Bolsa Família, por exemplo, foi adiantado e o saque já está disponível. As famílias que foram atingidas por essa catástrofe também podem sacar o FGTS. Além disso, o Ibama aplicou 250 milhões de reais em multas à mineradora Samarco.